Bom dia, crianças! Estamos aqui na nossa aula de ciências e o nosso assunto de hoje será a combustão. No livro de vocês, na página 455, espero que vocês estejam podendo estar acompanhando o conteúdo, ele inicia com uma pergunta para vocês. Se vocês já observaram uma folha de papel ou uma madeira sendo queimados? Se sim, tudo bem. Se não, vocês vão entender o conteúdo da mesma maneira. O que acontece? Nesse processo, tanto do papel quanto da madeira, ocorre o processo de queima de materiais. O que ocorre nesse processo? O material, ele passa, ao ser queimado, ele deixa de ser o que ele era e passa a ser outra coisa. E por isso chamamos de transformações químicas, porque vai existir outra substância após essa queima. E para ir, voltando ao assunto, mas já falamos que a queima é de material e aí vem a definição de combustão. O que é combustão? O que é combustão? É a queima de materiais. E para que haja a combustão, é necessário que haja o oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é o gás que possibilita a combustão. Se não houver o oxigênio, não haverá a combustão. E nesse processo também, é importante que haja a renovação do oxigênio, porque se não houver renovação, a queima, ou seja, a combustão, ela para, né? O material, ela para de queimar. E aí precisa que o ar seja renovado, né? Para que continue a queima do material. E vale dar um exemplo aqui para vocês, é quando a gente vai observar uma fogueira, né? Uma fogueira, quando ela está sendo queimada, quanto mais abanamos, né? Ou seja, quanto mais ar jogamos em cima da fogueira, daquele processo, daquela queima de madeira, percebe-se que o fogo, né? A chama e o fogo, ela fica bem mais acesa, fica mais forte. Por isso que é importante, né? O oxigênio na combustão. Vamos ressaltar também, crianças, para vocês, que durante o processo de queima da combustão, como eu falei, né? O oxigênio precisa ser renovado, porque durante a queima, o gás que é produzido é o gás carbônico. Então, é importante que a renovação desse ar, porque senão o fogo vai pago, porque o gás carbônico, ele não vai ajudar na combustão, pelo contrário, ele se forma a partir do processo de queima. E é importante, irmão, você exalta aqui, que é importante a renovação do oxigênio para que haja a combustão. Nossa, eu vou estar agora mostrando para vocês, na página 435, uma experiência mostrando a necessidade do oxigênio na combustão. Por quê? Nesse processo, né? Nessa experiência, vocês vão precisar de uma vela, copo, vinagre, né? E seu bicarbonato de sódio, tá? E aí, e água, né? Uma mistura de água com bicarbonato de sódio. Só que, crianças, vocês não podem estar realizando essa experiência sozinho. É necessário que um adulto esteja com vocês, caso vocês realizem essa experiência. Já não está falando para vocês fazerem. Caso vocês tenham a curiosidade de observar, fazer essa experiência, peçam ajuda a um adulto ou ao seu responsável, ok? Crianças, agora, dando continuidade ao assunto ainda da combustão, vamos falar da combustão como fonte de calor. Por quê? Porque a combustão, ela ilumina, ela aquece, né? A gente cozinha alimentos, movimentos, veículos, né? Fundamentais para a fabricação de objetos, além de outros. Ou seja, por ser a queima de materiais. E para correr a combustão, é necessário ter combustível, comburente e o calor inicial. E eu vou estar explicando para vocês cada um deles. Ou seja, o combustível, né? É a substância que queima e libera a energia. O comburente é a substância que alimenta a combustão. Olha o exemplo ali que eu estou deixando para vocês. O oxigênio do ar. E o calor inicial, é o calor que inicia a combustão, como um raio ou a chama do fósforo, ok? Os combustíveis são utilizados como fonte de calor para preparo de alimentos e como fonte de energia para veículos. Por exemplo, eles podem ser, ou seja, os combustíveis, tá, crianças? Substância que queima e libera energia, né? Eles podem ser gasosos, sólidos ou líquidos, ok? Por exemplo, a madeira. Aí eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? No livro de vocês, na página 437. Tem a madeira, né? Que é um combustível. O fósforo fornece o calor inicial para a combustão, né? E aí os combustíveis gasosos são o gás de cozinha, que é uma mistura de gases. Parte deles no estado líquido, o hidrogênio e outros. Um dos combustíveis gasosos mais utilizados é o gás natural retirado do interior da terra. Aí aqui embaixo a gente tem a imagem, o gás de cozinha, né? Que é o combustível usado para o preparo de cozinhar alimentos. O hidrogênio é um combustível gasoso usado nos foguetes que colocam satélites orbitando ao redor da terra, ok? Crianças, falando dos combustíveis líquidos e gasosos, então e os combustíveis sólidos? Como combustíveis sólidos temos o carvão e a lenha, né? A madeira, no caso, é um combustível sólido. E muitos automóveis, trens e aviões utilizam também os combustíveis líquidos. Quais são esses combustíveis líquidos? É o álcool, a gasolina, o querosene e o óleo diesel, ok? Então, como combustível, a gente pode ter esses exemplos entre outros. E para finalizar, eu vou estar deixando para você algumas atividades no livro. Eu vou estar explicando cada uma delas para vocês, ok? Beijinhos e até mais!